Sábado Guardo o momento feliz desse encontro marcado Cigarro, soneto, sorriso, o tempo parado Uma cantiga pro reino das coisas vadias É esta que canto, emprestada do riso da fonte que choca Sou bravo que nem cascavel, sou pedra de amala facão Quer vir comigo pega da viola, que na sacola tem samba pra dar E meu destino é chuva passageira, só canto choro pra quem quer cantar Eu pergunto quem resiste ao amor de mulher morena E meu destino é chuva